Música Olá pessoal, aqui é o Fluminense, trazendo mais um vídeo aqui no canal de Hill Climb Racing 2 E pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui um vídeo aqui do melhor veículo aqui do evento Hill Climb E eu também vou abrir dois baús épicos, beleza? Então não se esquece de deixar o seu like, tá? Compartilha aqui no canal, se inscreve também no canal, tá? Que vai ajudar demais, se inscreve aí E eu vou abrir aqui o do evento e o que eu consegui no game E olha só a oferta especial que está rolando aqui, nesse exato momento, né? Por 24 horas, né? Um dia, que é o do Trator A oferta especial do Trator, que é o Trator Dragão, né? Você ganha 100 mil de ouro e mil diamantes, né? Então vale muito a pena, só que eu não tenho dinheiro Então, infelizmente, eu não vou comprar Mas, eu recomendo, se você gosta do Trator, se está no nível máximo Aproveita e compra com uma skin, uma pintura muito bacana, né? Então vamos nessa, vou jogar aqui Na minha opinião, é o melhor veículo do... Para esse evento, o melhor veículo O melhor carro para o evento Hill Climb, né? Então comenta aqui embaixo o que vocês acham, tá? Olha só, eu já joguei aqui E ele é o Bug de Dunas, cara? Com as asas e... Ó, eu vou mostrar as peças aqui que eu estou usando também E... é... Ele, né? Em si Então eu recomendo muito aí que você... É por isso que, assim, é... O Bug de Dunas, ele é perfeito para esses eventos Para você subir, essas coisas Então é muito bacana, beleza? Então não se esquece Ó, vou aqui, ver aqui Vou mostrar aqui para vocês Quais são as peças que eu estou usando com ele Olha aqui as peças, ó Essas aqui, ó Estou usando o... É... Pneus de inverno Muito bom também Para ter uma aderência melhor Estou usando as asas Claro, não podia faltar E eu estou usando esse Boost de fumaça, cara Esse Boost de fumaça é muito importante Porque quando estiver faltando gasolina Ele mesmo... Ele tem... Ele solta meio que um nitro, né? Então ajuda muito, cara Ajuda demais Vocês não tem noção do que ajuda, né? Então vamos aqui... Vamos mais uma Para mostrar aqui para vocês como é que ele... Como é que ele é Como é que ele está aqui no evento Comenta aqui embaixo para você Qual é o melhor veículo aqui Melhor carro, melhor veículo do evento Beleza? Pode ser moto também Pode ser qualquer um, né? Você pode usar qualquer um Basta ele... Ter... Para mim, eu acho que o melhor é o Bug de Dunes Ele tem... Ele tem uma maior... Melhor... Tem uma maior estabilidade, né? Espera aí Ó... Calma Ó, se liga Subiu Maior facilidade Eu não sei Outro Talvez O carro de Rally Ele tenha Uma melhor... Ele também Possa ser que o carro de Rally Ele seja igual O do Bug de Dunes Eu não sei Tá? E ó, ó Tá faltando a gasolina Ó, ele fica... Ele solta essa fumaça aí Que é tipo um nitro E ajuda, né? Ajuda Não vou dizer que não ajuda Mas ajuda Beleza Duzentos e noventa e três Noventa e cinco Deixa eu limpar aqui, ó É, melhorou Não sei Tá, pra mim tá do mesmo jeito Mas vamos nessa Eu vou aqui jogar também Não, vamos continuar jogando, né? Deixa eu continuar jogando aqui Vamos tentar, pelo menos, pegar trezentos metros, né? Acho que é possível, né? Então não se esquece de compartilhar o vídeo Que vai ajudar demais aí O canal Compartilha aí Pra muita gente se inscrever aí E a gente tá muito perto dos dois mil e trezentos inscritos, né? Então não se esquece Se inscreve E eu não... Não... A minha dica é Não perca tempo É... Nas subidas, tá? Você tem que ir logo Porque aqui a gasolina é precária Só tem gasolina, eu acho que Só tem um galãozinho Que é lá no começo Ó, agora não tem Não tem outro Ó, vamos ver se eu consigo pegar Deixa eu ver se eu consigo pegar trezentos Duzentos e oitenta Novo recorde Peguei trezentos É, foi mais fácil agora Eita Sobe, vai, 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 vai Ah, não deu Gasolina acabou Caramba Se tivesse outra gasolina Eu acho que dava pra pegar quatrocentos Se tivesse mais uma por aqui Aí ia ser mais fácil Deixa eu ver quem tá em primeiro Ó, o carro de rally É, não, deixa eu ver Talvez o carro de rally Seja bom É, o carro de rally Aqui tá sendo É o que tá sendo mais usado Não sei Mas você Ó, pode ver aí Que esse carinha aí Ó, ele tá usando Quase as mesmas peças Que eu falei Ó O boost de fumaça, né Os pneus de inverno E Ah, ele tá usando O boost de moedas, né Ele não tá usando As asas, não Mas pra mim as asas Faz um efeito Melhor Pra mim as asas É Essencial Beleza Consegui aqui E também não se esqueçam Que depois da manhã No sábado Eu vou fazer uma live De RioClamouraging 2 Conseguindo aqui Desbloqueando O baú de duzentas medalhas Beleza Então não se esquece Que sábado Vai ter uma live aí Vai terminar provavelmente Às 4, 3 horas da tarde Eu aviso lá no amigo Beleza Então vamos lá Deixa eu abrir aqui Primeiro esse baú Dois baús épicos E eles dão uma quantidade Bacana de moedas E olha só Consegui um O ABS de pulo No Trator Então Já ajuda demais Vamos lá Abrir o Segundo baú Épico Beleza 18 mil De ouro E eu consegui Rodas novas Ó Consegui Essas rodas aqui Para o esportivo Bacana Beleza E eu vou aproveitar E vou jogar aqui No Amigos Com o bug de dunas Que é O Veículo do evento Para mim O melhor veículo Para o evento RioClimb É o bug de dunas Então eu estou usando aqui Para vocês aí Terem uma noção Então não se esquece Também de Aqui na descrição Cara Me adiciona no jogo Tá Primeiro link Na descrição Você me adiciona no jogo É muito importante Aí Segundo O terceiro link Na descrição Você entra na comunidade Amino Tá É muito bacana Tem a minha sala Lá É muito top Então não se esquece De ir lá É muito top Então Se você tem Amino Você conhece Se você não tem Baixa aí Terceiro link Na descrição Eu acho que você vai direto Para o download Eu acho Bom Então Deixa eu ver O que eu vou Vamos jogar uma também No multiplayer Vamos com uma no multiplayer Com esse bug de dunas Eu acho que vai ser interessante Esse bug de dunas Aqui Olha Tem uns outros Bug de dunas Aqui É esse aqui Não é o essencial Para mim Esse que eu estou usando aqui Esse aqui é para o evento Essas peças aqui São para o evento Mas para o meu bug de dunas É quase isso aqui Eu só que coloco Boost De combustível E tiro as asas Porque as asas Para mim Não Não gosto muito das asas não Coloco Velocidade Só velocidade Boost de combustível Boost de Aquela Tubo sobrecarregado Quer dizer Ele dá mais velocidade Mas eu não coloco Eu coloco Então eu estou testando aqui As peças do evento Do evento Hill Climb Aqui No multiplayer E está dando certo Está dando certo Beleza E eu também estou chegando A 3 milhões De moedas De novo Então Quando chega aí A 3 milhões E 200 Eu vou gastar 1 milhão E 200 mil No trator Para colocar ele No nível máximo Beleza Então não se esquece Que eu vou trazer Não se esqueçam Não Não aí Então eu acho que Quando eu conseguir Na live de sábado Eu já vou Acho que eu já vou Estar com 3 milhões De moedas Que Dá muito Dá uns 20 A 40 mil moedas O baúzinho lá O baú de campeão Então ajuda Demais Vamos lá Pegamos moeda Aqui também Passei Acelera 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 Vai 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 Ah não deu Esse cara Passou aí Mas foi bem Consegui aí Bacana Bom pessoal Então é isso Espero que vocês gostaram Se você gostou Não se esquece Deixar o like E olha só O circuito do bio Vamos ver se eu consigo Não Vamos finalizar o vídeo Vamos tentar enfrentar Esse Vou com o carro de rally Vamos enfrentar Esse Boys Vamos ver se eu consigo Ganhar dele Ixi Não sei Vamos ver Dá para ter uma ideia De como ele está Eu acho que dá para ganhar Acho que eu vou para lendário 50 Estou no lendário 49 Caramba Metade de 100 Vai 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 Beleza Passei Só preciso ganhar Mais uma Se eu ganhar Mais uma Aí eu acho Que já Vai 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 Acelera 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 Vai carro de rally Vai Ah Ele ganhou Cara Eu preciso ganhar Agora A próxima Se eu não ganhar Essa Eu vou perder Vou perder ponto Porque perde Meu carro de rally Agora sim Peguei o time Consegui passar Ih Esse boost de combustível Vai me ajudar mais Ok Mas eu não estava precisando Beleza Consegui passar Beleza Aí Eu não consegui ali Mas eu consegui Agora Agora sim Desafiante Master Master 1 Com 10 mil de ouro E eu também O 10 mil de pontos Que ouro Aí Eu acho que eu estou com Lendário 50 Bom pessoal Então agora sim Eu vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esquece De deixar o like Ativa o sininho também E se inscreve no canal Beleza Então isso Valeu Falou E é nóis Fui E é nóis Comin' aliv E é nóis E é nóis E é nóis Comin' aliv E é nóis Comin' aliv